Música Fala meus amigos do Youtube, beleza com vocês? Comigo está tudo bem, olha que está de volta Clayton Fuser trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Clayton Fuser, let's go! Música Meus amigos é o seguinte, se você estava com dúvida de que a festa da democracia A chamada festa da democracia, as eleições desse ano Foram para o saco Você pode ter certeza que foi, porque os últimos acontecimentos Demonstram que jogaram água no chope da tal festa O escândalo do Radiolão O arquivamento do escândalo do Radiolão por parte do TSE Querendo inverter Ou querendo punir O denunciante E não denunciado Aí agora Pasmem Estão querendo que uma emissora De comunicação Propague uma fake news Como direito de resposta Gente, eu não estou brincando Eu pensava que isso era uma brincadeira Uma fake É uma trollagem Saiu no antagonista e foi replicado por alguns sites Vocês estão vendo aí pelo Terra Brasil Notícias Jovem Pan terá de dizer que Lula foi inocentado Decide o TSE Eu vou acreditar que isso é uma fake Mas Tudo é possível Nesse pleito Em decisão, na sexta-feira A Corte Eleitoral deferiu o direito de resposta Ao PT nos programas Morning Show e Pigos nos Is A Jovem Pan terá de dizer em seus programas Morning Show e Pigos nos Is Que Lula foi inocentado E que Sérgio Moro não era juiz responsável pelos processos da Lava Jato Relacionados ao petista A decisão foi tomada em dois processos sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ou seja Tá virando Uma papagaiada Um tribunal que era pra ser de parte administrativa Organizar o pleito, tudo direitinho Deram poderes de polícia pro TSE E tá avacalhando de uma vez por todas Essa é a minha opinião Quem quiser achar ruim, não posso fazer nada O ministro deu continuidade a um caso julgado há duas semanas pela Corte Eleitoral Na decisão de caráter eliminar O TSE decidiu que a rádio e o canal de TV Evitassem se manifestar sobre eventuais condenações contra o petista Nas duas isenções, o texto do direito de resposta aprovado pelo TSE contém o seguinte É necessário restabelecer a verdade O Supremo Tribunal Federal confirmou a inocência Ah, isso aqui é em texto Pior ainda Do ex-presidente Lula derrubado condenações ilegítimas impostas por um juízo incompetente A ONU reconheceu que os processos contra Lula desrespeitaram o processo legal E violaram seus direitos políticos Lula também venceu 26 processos, não há dúvida Lula é inocente TSE também investiga a pedido do PT Um possível privilégio de campanha de Bolsonaro Na cobertura do canal Ei, Lula foi o que? Inocente, é? Ok, então Vamos aqui aos Fatos Começando pela CNN Matéria da CNN 22 de setembro de 2022 Fatos primeiro Lula erra ao dizer que foi absolvido pela ONU e pela Justiça do Brasil O Comitê dos Direitos Humanos alegou o seguinte 28 de abril de 2022 O Comitê da ONU concluiu que a investigação e o julgamento do ex-presidente Na Operação Lava Jato não foram imparciais e violaram o direito à privacidade de seus direitos políticos Aí a análise foi feita após o próprio ex-presidente apresentar uma denúncia ao comitê Como ele foi levado a julgamento Ou seja Fala de imparcialidade, mas só ouviu um lado Porém O Comitê dos Direitos Humanos não tem jurisdição para absolver ou condenar um indivíduo ONU não inocenta ninguém ONU não tem poder De Justiça De poder judiciário Não, 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 não tem poder Esse poder Não é dela Não é da ONU O colegiado da ONU fez apenas uma análise sobre o julgamento do petista pela Justiça Brasileira E não sobre as acusações contra ele Aí a Justiça fala o que? Fala o que? Que anulou as condenações e quem anulou Edson Fachin Que foi o relator da Lava Jato na corte Uma manobra para que Lula se tornasse elegível Todo mundo sabe disso, ninguém é doido Porque as ações da Lava Jato Segundo o Fachin deveriam ser julgadas aonde? Brasília E não Curitiba Ele só fez transferir Os casos para Brasília E de lá recomeçar É um recomeço Ah, é Cleiton, mas tem mais outro respaldo? Tem Tem sim O próprio Lula fala isso Quando ele foi dar uma Soltar uma de dizer que foi inocente O Igor 3K pegou Deu uma Absorvida é forte, Lula Vamos conferir aqui E o outro Também gereva pela ONU E fui absorvido pela Suprema Corte Ou seja, não tem mais processo contra mim Não tem mais processo O absorvido é forte, Lula Foi anulado Isso E aí o Bonner O William Bonner foi muito Foi anulado Ele, olha aqui Ele assume Foi anulado Ele não foi inocentado O processo vai Para Brasília E Brasília vai dar continuidade E se Brasília Pegar As evidências Pegar Todo o processo que já está ali bonitinho Ler E validar Hã? É inocente? É não, meu amor É não, você que está do outro lado Não, mas ele é Beleza, pois então mostra o processo Mostra o número do processo A vara Onde foi julgado De onde foi Se foi de primeira instância Segunda instância Terceira instância Supremo Tribunal de Justiça Ou Supremo Tribunal Federal Mostra, coloca nos comentários Eu quero ver o número do processo Aí vai fazer uma papagaiada dessas Obrigar uma emissora A falar algo que não é verdadeiro Para atender capricho de partido Misericórdia Sério Misericórdia Vamos ouvir mais uma vez aqui Foi o que? Absorvido, é? Acho que são O lance Duas coisas Duas processos que tinha a ver Com o Instituto Lula O lance do Triplex E o lance do Do Sítio Os processos Desses quatro Parece que Dois foram Tem que começar de novo Eu fiquei livre Nos 26 processos Que teve contra mim Fiquei livre Sabe Em dois processos Votados na ONU Um em Genebra E um em Sabe E o Aqui foi a mentira Que ele falou da ONU Que vocês viram agora há pouco Conto Também em Genebra Pela ONU E fui absorvido Pela Suprema Corte Ou seja Não tem mais processo Contra mim Não tem mais processo Absorvido é forte Lula Foi anulado Isso Não tem mais o que falar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Você vai fazer o que? Dá like E se inscreva no canal E ative as notificações Para receber Novidades Aqui no canal Cleiton Fiusa TV Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos E só o Senhor Jesus Para ter misericórdia do Brasil E ó Não baixa a cabeça não Desanima não Continue correndo atrás Viu Para chegar No dia 30 E dar Um livramento Para o Brasil Valeu galera Fui